Por acreditar em tudo que você dissesse Sentir o amor em tudo que você fizesse Forte emoção, tão fácil de compreender Difícil é conseguir conter a chama ardente da paixão Pra me envolver, você me deu a esperança De realizar um velho sonho de criança Poder ser feliz ao lado de alguém especial Eliminei em mim todo esse mal Já não sou mais um aprendiz É nova atitude da paixão Renovou, deu força ao coração Paixão, paixão Foi uma dor ardente com razão Não acreditei no coração Por acreditar em tudo que você dissesse Sentir o amor em tudo que você fizesse Forte emoção, tão fácil de compreender Difícil é conseguir conter a chama ardente da paixão Pra me envolver, você me deu a esperança De realizar um velho sonho de criança Poder ser feliz ao lado de alguém especial Eliminei em mim todo esse mal Eliminei em mim todo esse mal Já não sou mais um aprendiz Nova atitude da paixão Renovou, deu força ao coração Paixão, paixão Foi uma dor ardente com razão Foi uma dor ardente com razão Não acreditei no coração Sofri, chorei, yeah Nova atitude da paixão Renovou, deu força ao coração Paixão Paixão, paixão Paixão, paixão Foi uma dor ardente com razão Foi uma dor ardente com razão Não acreditei no coração Sofri, chorei, yeah Nova atitude da paixão Nova atitude da paixão Renovou, deu força ao coração Paixão Paixão Foi uma dor ardente com razão Foi uma dor ardente com razão Não acreditei no coração Sofri, chorei, yeah Obrigado.